E bom galera, estamos aqui novamente em mais um episódio da nossa série de Nubel Pro. E eu tenho uma coisa pra falar aqui no início, que no último vídeo comentaram que era pra ser Nubel Pro sem Robux. Mas eu não falei isso, a primeira vez que eu entrei no Anime Champions eu gastei Robux comprando esse pacote aqui, que é o pacote inicial. E galera, eu acho que não faz muita diferença só na rapidez das coisas, porque todas as Game Pass aqui dá pra comprar com esse negócio aqui, com esse diamante. E eu não sei se outras pessoas fazem Nubel Pro sem Robux, só que eu vou fazer porque nesse jogo não faz o mínimo sentido eu não fazer. Por quê? Porque vai me economizar tempo. Basicamente é só isso, vai me economizar tempo. E como vocês sabem, eu gravo 3 vídeos no dia de jogos que tem que farmar, e eu tenho que farmar no Anime Fighters, tenho que farmar aqui no Anime Champions, tenho que farmar no Blocks Fluids. Que eu estou lá tentando pegar 600 mais 30 em todas as espadas, então todos os jogos eu tenho que gastar muito tempo. E a oportunidade que eu tenho de poupar tempo, eu vou ter que poupar tempo, né galera? Mas não vai alterar nada, como vocês sabem aqui, já mostrei, mas vocês já sabem, vocês entendem do jogo, eu não. Dá pra pegar isso daqui com um diamante do jogo, né? E beleza, estamos aqui, mais um episódio. Ah, e basicamente a finalidade da série de Nubel Pro, ao meu ver, é de Nubel Pro. Nubel é uma pessoa que não sabe jogar o jogo e Pro é a pessoa que sabe. Então é basicamente eu aprendendo a jogar o jogo. É, e o Pando no jogo, né? Nós estamos aqui, eu não girei nenhuma dessa Ninja Orb aqui, então a gente vai fazer umas missõezinhas aqui, girar pra ver se a gente vai pegar alguma coisa boa aqui, né? Eu já vou até girar logo aqui. Deixa eu tirar esse rapaz aqui, beleza. A gente tá fortinho, mas eu quero girar aqui pra ver, né? Apertar o Q aqui, ó. A, 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 o coisinha do Naruto, mó da hora, né? Tá, girando, vamos girando. Ó, Ultimato, Zafira, Tenten, tá? A, Serafira, agora que eu vi o nome da Sakura, é Serafira. Ih, tá complicado, hein? Vai encher rapidinho aqui, porque eu não tenho espaço, né? Na minha bolsa. É, eu tenho aí pouco, tenho cinquentinha só. Ih, tá vindo o Naruto. Os personagens aqui são muito bonitos, galera. Isso aqui não dá problema no Roblox, não, que é igualzinho do Naruto. Até o bolinho, né? No Anime Fighter nem eu não tenho rosto, né? Pra dar uma enganadinha. Mas esse daqui até o rosto tem símbolo, tem, tem tudo. E até agora é só pegar os aí, coisa básica, né? Eu não vi, pelo menos. Ah, pegamos aí o Rock Lee, né? Que é o Stoney Guy. Rock Lee, Stoney Guy. E Stoney é pedra, né? E Rock também é pedra. Tá, onde equipe A, o equipe Best. Continua sendo esses três. É... O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar ouro pra fundir com o Goku, galera. Que ele ainda é o mais forte que a gente tem. E beleza. Tá, vamos ver aqui. É, eu vou botar aqui pra fundir com o Goku. Porque esses aqui a gente provavelmente vai trocar depois, né? Então vamos aqui... É... Select nele, beleza. É, porque é só o lendário que a gente vai tirar. E vamos deixar aqui. Tá, tá certo. Beleza, eu vou me deixar girando um tempinho aqui pra ver o que a gente vai conseguir aí, né? Dez minutinhos. Vou deixar girando dez minutinhos aqui. E já já eu volto com vocês pra ver o que me rendeu dez minutos, né? Vou botar até no Chrome. Ih, já pegamos. Já pegamos um Sasuke aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, rapaz. Foi rápido. O nome dele é Tomoi. E o Sasuke é o quê? É Mítico. Ih, pegamos um Mítico. Une equipe ao. É, equipe best. O Sasuke já veio pra cá, ó. Ele tem 990 e a level 30. Esse é 32, tem 1k. E ele já tá mais forte aqui que esse cara aqui, né? Beleza. Tá, esse daqui eu vou deixar, galera. Eu acho que eu vou deixar esse daqui. Tomoi. Beleza. E ele tá rankear. A gente depois pode mudar isso, né? Mudar eles. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu vou botar o cadeadinho nele também. Cancela aqui. Tá cadeado. Agora a gente vai vir girar mais e vai deixar ele aqui, pra ele upar mais rápido, né? Select. Tá, vou deixar assim por enquanto. E deixa eu ver aqui. Esse daqui tá level 38. Ele tá level 30. Será que ele já é melhor? Já? Bom, vamos lá, né? Falta só pra gente pegar o lendário. Pra gente descobrir o lendário aqui. Eu vou deixar 10 minutinhos aqui pra ver o que isso aqui vai render pra gente, né? Vou até botar um cronômetro. Então, já volto. Opa, opa! Passou o tempinho aqui. Vamos dar um close aqui. Passou um pouquinho mais de 10 minutos, galera. Porque eu tive que ir lá embaixo, comer uma fruta. Tá, beleza. Tem 13 personagens aqui. Vamos dar uma olhada. É só lendário, né? Só vi um size que o resto é tudo lendário. E ele dá o quê? 790. Level 32. O size que tá level 40. Nossa, eu pôo muito rápido. 43. Tá dando o quê? 4K de dano. Esse daqui tá dando 1K. 32. 32. Ah, esse aqui ainda é melhor, né? Vou pegar aqui, ó. Vou fundir ele. Select all. É... Fuse. Confirme. Agora dá 1.6K. E vamos lá fazer as missõezinhas aqui, né, galera? Tem esse cientista aqui. O que esse cientista faz? Colesticões já foi. Repair. Hide Temple. Template, né? Vamos lá. Eu não tenho montaria, né? Eu montaria no V, se eu não me engano. Mas a gente tem o 10. Toma. Confirma aí. O templo é o quê? É pra gente fazer raid? Vamos falar com o rapaz aqui. Confirma. Completa uma raid. Vamos completar. Nossa, que bonito isso aqui, velho. Olha só. E aí, rapaz? Como é que eu vou pra raid? Aqui, ó. Tá apontando pra mim. Tá. Eu quero uma raid do Green Planet. Que é inicial? Não. Calma. Calma. Deixa eu sair aqui. Deixa eu entrar de novo. Vou na Piratital, galera. Piratital. Vamos botar no médio. E vamos dar um Start raid. Pra eu ver como é que é a raid aqui. Que eu não faço a mínima ideia, né? Vamos lá. E aí, galera? Pode atacar aí. Fiquem à vontade. Vamos ver como é que é esse negócio dessa raid aqui. Ih, galera. Será que... Botei no médio. Não sei se eu vou dar conta. Ah, eu tenho que clicar aqui também, né? Eu esqueci. Vamos clicando aqui também pra gente ultar nos personagens. Aí, ó. Beleza. A galera tá mais forte, mas... Sei não, hein? Sei não. Eu acho que eu não deveria ter vindo nessa. Ah, mas não sei também, né? Não sei. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai dar conta de terminar isso aqui ou não. Primeira raidzinha. Ah, e vai abrir aquela porta ali, né? Mas quantas coisas são? Eu acho que eu tô forte pra fazer essa raid aqui. Sim. Não sei, né? Espero que eu esteja. Tome ult. E tome ult. Ó. Beleza. Tá. Tá na metade da vida. Não sei, né? Se aumentar a vida deles aí... Na primeira eu já tô assim. Acho que eu não deveria ter botado no médio não, hein, galera? Puxa, a vida dele subiu, é? Ô, para de subir a vida aí, rapaz. Para. Aí, beleza. Ok, vai abrir aqui? É, abriu. Então, vamos ver. Vamos derrotar na galera aí. Bom, esse aqui é... Marinha 1. É bem tranquilo. Vou ficar parado aqui, hein? Vou ficar parado aqui esperando. Pra saber o que vai acontecer. O que vai acontecer? Ó, ele foi fácil aqui também. Ué, só o primeiro que foi difícil? Não, né? Ó, esse aqui é meio difícil também. Beleza, foi. Vamos ver aqui. Ó, aqui é... Oxe, é tipo... O mapa é... Sei lá. Aí tá. Vamos derrotar tudo que aparecer aqui. Pra gente derrotar, a gente vai derrotar, galera. Eu não sei o que ganha nessa raid, mas vamos fazendo aí. Tudo que dá. Ó. O Todoroku tá batendo ali sozinho. Eu tô parado. Vou deixar batendo aí. Vou deixar batendo aí. Tá, aqui. Food boa. Ó, 96k cada coisa. Aí dá um dinheiro bom, hein? Caramba. As raids aqui deu um dinheiro bom, hein? Tá. E é bonito. Os mapas aqui, eu fico impressionado que os mapas aqui são bem bonitos. São bem clarinhos. É... É da hora. É simples. Não é muito... Tipo, tem detalhes. Mas não é uns detalhes que deixa feio. É uns detalhes que fica muito bonito. E galera, tem tempo? Tem... Nossa, mas aí tem 12 minutos pra gente derrotar isso daqui. Será que vai dar? Acho que não tem tanto tempo assim pra gente não, hein? Ou tem? Bora, galera. Vai derrotando aí, ó. Toma esse especial. Ih, tá passando um carro aqui agora, na frente. Espero que não esteja atrapalhando no áudio. Bora, galera. Derrota logo. Aí, aqui foi, né? Beleza. Dá o dashzinho. A gente tem 11 minutos pra derrotar essa raid aqui. Não sei se a gente consegue não, hein? Ó, o que tem pra abrir ali. A gente provavelmente vai ter que derrotar o Morgan, o Monge Machado. Nossa, 1 milhão de HP. Ixi. Que isso? Nossa, eu tomo dano? Eu não sabia? Rapaz... E eu parado aqui, hein? Nossa senhora, tem que tomar cuidado. Ó, estamos derrotando ele ali. Tá, agora faz sentido ter dash. É por isso. A gente pode tomar uns ataques. O que se eu ficar aqui perto? Ó, a gente derrota ele rápido quando a barra de defesa dele abaixa. Tá? Tem que prestar atenção em muita coisa agora. Que tem a barra de vida lá em cima. Tem a defesa ali. Ai, ai. Onde eu vejo minha vida? Ó, a barra tá descendo, hein, galera? Essa é a hora. Ih, beleza. Ó, estamos derrotando. Bora, galera. Rápido, rápido, rápido. Bate rápido. Aí, derrotamos. Beleza. Quanto que a gente vai ganhar? Nossa, 300 mil cada coisa? Pô, essa raid é infinita, galera? Não vai dar tempo não, hein? Não vai dar tempo não, hein? Ou vai dar? Não sei. Será que a gente vai falhar na primeira raid? Acho que não, hein? Cadê? Tem mais... Parece que não... Vamos ver se tem mais mapa pra lá. Ó, tem... Tem uma barreira. Depois a gente chega lá, né? Será? Acho que eu deveria ter botado no fácil. Só pra ver como que era. Ah, beleza. Derrotamos. Foi mais um. Se eu soubesse, eu tinha deixado os personagens um pouquinho mais fortes. Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu acho que a gente pode até conseguir, sim. Porque falta 9 minutos e tem 2 portões, eu acho que só, né? Só que eu não sei como é que é pra derrotar o boss. O boss pode ser que demore muito. Ó, esse daqui já tá demorando. E lá eu tenho que ficar esperto. Porque lá, provavelmente, eu vou tomar muito dano. Aí, beleza. Abre a porta aqui. Abre a porta aqui. Beleza. Ó, tem mais 4 aqui. Depois a gente pode ir pra lá. Vamos derrotando essa galera aí. Toma, Kamehameha. Beleza. Ó, ali já foi com a metade da vida já. O aqui de baixo aqui, ó. Metade da vida. Botar os 3 aqui pra atacar. Não, foi 2, né? Ah, mas tá baixando rápido. O Goku tá batendo naquele lá sozinho. E vai derrotar ele rapidinho também. Nós temos 8 minutos ainda. Pra passar isso daqui pro próximo. Dinheiro a gente tá ganhando bastante. E pelo que vocês falaram, eu já consigo passar várias ilhas, né? Ó, beleza. Então me ulti. Toma ulti de todo mundo. Já passa pra cá, pra baixo. Junta todo mundo aqui, véi. Aí, ó. Junta todo mundo em um só que foi mais rápido. Dá combo de ulti, dá combo de ulti. Ó, cadê? É a metade da vida já. Beleza. Essa 6 ulti é muito top, né? Essa do Goku aí, ó. Que manda o Kamehameha. Já foi? Xiii, que easy. Ah, aqui é parkour, né? Eu acho que eu sou derrotado. Se eu tenho 10, eu tinha esquecido disso. Ih, é o Mihawk? Ih, Mihawk. Então vai tomar ult, Mihawk. Vai tomar ult, Mihawk. 24 milhões? Que isso? Que vida longa. Nossa senhora. E eu não posso deixar FK não, hein? Posso deixar FK não. Ai, perdi? Ah não, tomei dano. Poxa, mas eu tomo o dano, o que acontece? Ai, de ficar de olho. Onde é que eu vejo minha vida? Rapaz, 24 milhões é muita coisa, véi. Que isso? Nossa, tomei. Olha a minha vida. Ai, só dá um stunzinho, é isso? Como é que eu fujo disso aqui? Tomei. Ai, eles ficam parados. Como eu fugi disso vindo pra cá assim, ó? Ai, tomei de novo. Tem 5 minutos só, cara. Não vai dar não isso aqui, galera. Esse daqui não vai dar não. Olha o tamanho da vida dele. Eu deveria ter pego uma easy. Ah, vou tomar de novo. Pegou, pegou, pegou. Nossa senhora, tô muito fraco pra fazer essa raid. Achei que eu tava forte. Nossa, tomei de novo. 4 minutos pra eu derrotar. Isso aqui não vai dar, né? Tem como eu sair aqui? Vamos sair, vamos voltar pra raid lá. Vou fazer uma easy, galera. Vamos fazer uma easy? Fazer logo uma easy que não vai dar não. Vamos fazer logo a easy. Isso é, se der pra fazer, né? Eu não sei se dá. Não sei se tem tempo. Oxi, vim pro lugar errado. Ah, não é aqui mesmo. Vamos ver aqui, beleza. Raid, Green Planet. Vou botar na easy e vamos dar um start. Tá, aqui não é possível, né? Aqui a gente vai fazer fácil, né? Vou fazer só pra completar a missão mesmo. Aí, ó. Derrota rápido. Aqui também foi fácil. Quero saber o prêmio que a gente ganha por derrotar a raid, né? Eu não sei que prêmio que é. Aqui. Tá. Primeiro foi de boa. Vem nos meteoros aqui em cima da gente. Vai ser de boa também esse... Aqui realmente é easy. Boss fight. Vamos lá no boss fight. O boss tem quanto de vida? Já vai tomar um especial já, ó. Beleza, aqui já foi. Aqui foi também. Aqui também foi. Não tem tempo não pra fazer essas coisas. Pra farmar dinheiro é muito rápido, então. Tá, beleza, beleza. Falta mais algum? Falta um aqui atrás, ó. Blue Force. Nossa senhora, quase que eu caio. Uh, marcou. Ih, chegou sua vez, Frieza. 900k só de HP? Ih, vai ser rapidinho. Nossa, olha isso. Tá, a vida ali vai descer rapidão agora, né? Vai ter que derrotar eles em volta, senão a gente não consegue. Foi. Chegou sua vez de novo, Frieza. A brincadeira vai acabar já já. Ai, tomei. Bora, galera. De novo isso? Tá, beleza. Tá rindo. Então toma esse especialzão. Poxa, a vida dele subiu de novo. Bora, 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 derrota. Aê, foi, derrotamos. E agora, o que acontece? Ah, vem baúzinho pra gente, ó. Então vamos, o que que é isso? Tá, ganhei um monte de coisinha aqui e esse daqui é o quê? Ué, mas é isso que eu ganho? Tá, não sei pra que que serve, mas completamos a quest, confirma. E agora? Posso ir embora? Não tem mais o que fazer? Vamos embora então. Vamos embora então. Vamos voltar aqui pra ninja aqui. E vamos fazer a missãozinha dela pra gente ver como é que vai ser isso daqui. Ó, agora é a missão aqui do Jiraya. Então vai, eu vou botar os personagens aqui pra ir batendo. 3 de 20. A gente tem que derrotar esses Evil Ninja aqui, ó. Beleza, missão completa. Próxima, Ninja Capitain. É, pra cá, né? Ou pra cá, pra cima tem mais? É, tem mais, ó. A gente vai derrotando eles aqui, assim. Tem que derrotar 10 só? Vai demorar um pouquinho porque tem vários, né? Mas não tem problema, não. Ah, tem sim. Tem um jeito fácil, né? Aqui, ó. Alto ataque, beleza. Vamos botar aqui quest enemies. E beleza. Close. Vamos fazer só os da quest. Ah, agora sim. Beleza, mais uma quest completa. Accept. Agora tem que derrotar um Forsaken aqui, né? Bora lá, Forsaken. Que é o Itachi. O Itachi? Itachi, 3 milhões de vidas, Itachi. Tá forte demais, hein, rapaz? Rapaz. Olha só esse cara. Tá, mas ele tá forte, mas a gente consegue derrotar ele, sim. Então tá de boa, então tá de boa. Vamos derrotar esse Itachi aqui. E a gente vê o que mais tem pra gente fazer. Eu acho que essa é a última missão, né? Desse mundo. Aí a gente já pode ir pro próximo. Forsaken One. 3 milhões, ó. Já foi 1 milhão, já. Foi 1 terço da vida dele. Bom que a galera vai ultando aí, ó. Ah, eu tenho um autoclique também e tô esquecendo de usar. Aí, ó. Pronto. Autoclique ativo também. Tome. Ó. Foi o quê? Foi quase 2 terços da vida dele, né? Aí, ó. Derrotamos. Beleza. Vamos completar a quest aqui. Confirma. E acabou, né? Ganhamos alguma coisa? Ganhamos nada. Não ganhamos nada. Montaria. Eu tenho montaria? Como é que eu vejo minha montaria? Eu tenho esse negócio aqui que é o quê? Crown atirante. Equipe. Não sei o que é isso, não. Cancela. Deixa eu ver. A tic-tac. Stuntime 30%. Vou colocar isso aqui. Nesse aqui pra gente ver, né? Select. Um equipe, tá? Então a gente equipa esse negócio. Que da hora. Equipe. Vou botar nele. Select. Ah, tem um monte de coisa que eu posso ganhar que eu não sabia. Equipe. Vou botar esse aqui no Sysk. Select. Esse aqui. Vou botar no Sysk também. Esse aqui vou botar nesse. Tá, o que mais aqui? Ó, é coisinha aqui pra gente equipar, ó. Equipa. Vou botar nesse. Ah, não. Calma. Só pode equipar um item. Entendi. Não, entendi. Então, vou botar esse aqui, ó. Vamos ver qual que é a melhor. Eu tenho três, né? Esse daqui vai ser no Kyoken. Esse daqui é a Blitz da Meiz de mais 10%. E o Boss da Meiz de 10%. O Boss da Meiz a gente vai botar aqui no Sysk. No Sysk não. Vamos botar no... É, no Sysk mesmo. Esse daqui vai ser no Hiroki. Select. Pronto. Agora sim, agora sim. Agora eles ficam mais fortes. Eu não sabia disso. Olha só a luvinha dele. Eita! O Goku ficou de cajado e o Sysk tá com a espadinha certinha dele. Ah, entendi. Tá, vamos... O que é isso aqui? Outro Forsaken? Não, não. Não quero. Quero ver o que mais tem pra cá. Ah, então tem coisinhas aqui pra gente ativar. Esse aqui são as poções. Tá. Esse daqui eu não sei usar ainda, né? Esse aqui eu não sei usar. Mas vamos lá. Cheguei na vila aqui, tudo tranquilo. Tem que dar 40k de DPS. Eu consigo? Consigo? Ué, meus personagens não tão batendo. Vamos ver se a gente consegue. Por que não tão batendo os três? Deixa eu desativar o auto-ataque e colocar pra eles clicarem só aqui, né? Vou botar a ult aqui, ó. Vai, vai chegar. Vai chegar, galera. Confia que vai chegar. Eu acho. Ó, 22k, 23... Não vai chegar, né? Mas não vai chegar mesmo. Na metade. A gente precisa de mais. É, galera. Eu vou deixar por aqui porque eu vou ter que fazer aquilo, né? O que é isso aqui? Indie Secret Scroll. Onde é que tá esse Secret Scroll? Será que é secreto mesmo? Deve ser secreto mesmo, hein? Será que fica por onde? E fica flutuando, será? Será que é aqui? Por aqui? Por algum lugar atrás das coisas? Tipo aqueles espíritos? Ou não? Ó, pode ser muito bem por aqui. Aqui é escondidinho. Mas não é, né? Tá, não é. Não é por aqui. Talvez pode ser lá dentro. Não sei o lugar. Secret. É, tem que achar o scroll secreto. Tem algum lugar aqui pra eu girar aqui, galera? Tem algum negócio aqui pra eu girar aqui? Personagem? Não tem, né? Vou ter que voltar lá pro início. Caramba, vocês... Obrigado pela ajuda, tá? Não ajudou em nada vocês. Olha que mapinha bonito. Galera, alguém viu um scroll por aí, não? Num cantinho? Secret. Geralmente negócio secreto fica dentro de cachoeira, né? Não? Ó, ó. Tem coisa secreta aqui mesmo. Galera, eu juro pra vocês. Eu não sabia disso. Ah lá, é mesmo? Ah, mentira. Eu pensei logo na... Qual que é? É a Yama? Ou é a Toshita que fica dentro da coisa lá no Blocos Fruites? A Chama? A Chama? Confirma. Tá. Correr... Não entendi nada. Complete Quest. Accept. Por say Q1, a gente tem que derrotar agora. Caramba, velho. Não fazia ideia. Ó, pode aumentar Speed ou mais um Dash, né? Cada um é 5. E agora? Speed ou Dash, galera? Acho que eu vou aumentar um Dash, hein? Ou Speed. Sprint Speed, Mount Speed. Dash. Hum... Vou botar mais um Dash, galera. Tá, vamos lá. Agora a gente tem 3 Dash. Vamos derrotar aqui ele? Vai ser mais rápido aí, né? O autoclique já tá indo. Aí, agora tá. Derrotar esse cara aqui logo. Caramba. Eu pensei, deve ser atrás de Cachoeira, né? Porque geralmente é atrás de Cachoeira, que eu lembrei lá da Toshita e realmente era. Nossa, que sorte isso daqui é. Tá, ó. Vamos derrotar aqui o Itachi. Vamos ver o que a gente vai ganhar com isso, né? Missãozinha da Tenten. Ninten, na real, né? Ó, a gente tá com... Pegamos DPS de 50, 40. A gente pode passar lá sim, uai? Por que que tá falando que não posso? Ah, eu vou lá de novo. Ah, mas eu vou lá de novo. Meu DPS bateu 40 ali. Claro que eu vou lá. Bateu 50, na verdade, ó. Tá, só derrotar ele aqui logo. Foi derrotado. Complete Quest. Accept. Snake Lord. Ninja General. E Ninja Capitain. Tá, depois eu vou fazer isso aí. Tem, tem? Deixa eu só ver aqui. Negocinho pra você aqui, rapidão. Aqui, ó. Tem que fazer isso daqui. Bota o autoclique junto. Cadê o... Cadê o Goku? Vem pra cá, rapaz. Pronto. Vem mandando especial. Bateu 50K. Tem que bater aqui também. Ó, 23. Clique não funciona aqui, né? Por isso que não deve subir tanto. Não é possível que não vai bater. 30K, 35, 33. Ó, ó. 38. Tá indo, tá indo. Vai bater, vai bater. Para de descer, para de descer, para de descer. Ah, tá descendo muito. Por que que agora... Não tô entendendo, não tô entendendo. Lá no Itachi bateu 50. Vai, 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 galera. É, eu vou deixar eles mais fortes, galera. Não tá, não tá funcionando. Ou vai agora? Agora vai? Não vai, né? É, eu tenho que deixar eles mais fortes mesmo. Vamos lá para o início. Eu posso fazer isso aqui? Posso, eu acho, né? Dar o teleporte de uma vez. E eu vou fazer isso aqui, ó. Primeiro que eu tenho que deixar mais forte aqui. Ó, 35, 38, 43. Eu vou deixar primeiro esse daqui mais forte. Então, vamos lá. Vou tirar aqui. Dar um select. Botar esse. Pronto. Agora a gente vai abrir. Isso aqui é o quê? Ah, agora eu posso aumentar meu speed, né? Pronto. Ó, ele tá dando 2.7K. Aí, ó. Aumentou para o 39. Tá dando 3K. É, galera. Eu vou deixar um à noite fazendo isso. Deixando ele forte. Para a gente completar essas missões, né? E a palavra de hoje é LUVA. Comenta para saber que você assistiu até o final. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui.